E aí, Terra? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje, gente, é contando aqui pra vocês as profissões que eu queria ser quando criança. Vamos lá? Roda a vinheta! Galera, escolhi esse tema pra conversar com vocês aqui porque, olha, o assunto pra dar briga em família é esse, fala sério. É um assunto complicado, principalmente quando a gente se forma no ensino médio, né, gente? Eu me formei muito cedo, com 16 anos de idade, eu já tinha completado todo o meu ensino médio, então foi, assim, uma peleja pra mim porque nem carteira de trabalho tinha, entendeu? É um assunto que diverge opiniões, a filha quer ser médica, a mãe quer que ela seja engenheira, a filha quer ser artista, a mãe quer que ela seja médica, a filha quer ser, sei lá, pedreira e a mãe quer que ela seja médica. É um assunto complicado, uma peleja, né, minha filha? Então, pra distrairmos um pouco sobre esse assunto que é sério, cá estou eu, vamos lá. Bem, gente, quando eu era criança eu queria ser três tipos de coisas diferentes, porque, assim, era uma criança indecisa, mas eu sabia que eu tinha talento pra qualquer uma das três que eu escolhesse, assim, porque uma criança especial. Eu queria ser engenheira, professora e arquiteta, gente, eu sabia que uma dessas três eu seria. Hoje em dia eu sou uma dessas três? Não. Essas três profissões aí eram as que eu mais gostava. Vem comigo acompanhar como eu seria nessas três profissões, vamos lá. Vou escolher um bom joguinho pra eu jogar, esse de vestir boneca, Mário Bros, também gosto, eu vou escolher esse mesmo. Já tem gente que me lembra, né, não sei. Alô, ai, alô. Oi, Patrícia, já foi na obra hoje? Lógico que já, entendeu? Tô voltando de lá agora, entendeu? Acabei de ir lá, tá lindo, a obra tá linda, tá maravilhosa. Mentira, Patrícia, eu tava lá, eu te vi. Olha só, você não vem querer me indagar, não, tá bom? Eu fui pra obra sim, mas eu pensei que você tava falando da obra da igreja, porque eu fui lá fazer a obra do Senhor. Nessa aí eu não fui mesmo não, uma poeirada cheia de sujeira. Mas é claro que vai ter sujeira, Patrícia, tá em obra. Não é assim não que funciona não, tá? Era só limpar. Vassoura, rodo, pano de chão, tudo isso existe, tá bom? Sabãozinho, pó, detergente também serve, tá? Era só limpar. Tua mãe me ensinou isso não? Que tudo aquilo que se suja tem que limpar. Os obreiros lá, obreiros não, os pedreiros, tem que limpar. Eu não vou ficar limpando nada, eu não vou ficar em lugar de poeira, eu tenho remite alérgico, valeu? O cliente me pediu uma casa, vamos lá, vamos desenhar. E eu não preciso de régua, né? Eu não preciso de régua, porque quem sabe sou eu. Nenhuma caso de decoração de Paris tem essa decoração ainda. Tá aqui, tá pronto já o desenho, tá? Mas isso aqui é a foto da casa do Luma com Lúcia. E eu quero igual, pode fazer. Gente, pelo amor de Deus, silêncio, gente, gente. Olha só, eu tô me estressando já. Garoto, desce daí! Desce dessa cadeira, fala de cagar na mesa. Em nome de Jesus, desce daí. Não sei mais o que eu passo. Meu cabelo nem... Segura a nossa infidez. Segura. Esse trabalho tá acabando com a resta do mundo. Quer saber? Matemática, pronto. Teste surpresa pra todo mundo, tá? Sem consulta no caderno, sem consulta com coleguinha, só você e Deus. Pode pegar. Caderno, todo mundo. Não? Ai, gente, então tchau, tá? É fora de uma dessa vez. Ficou que eu tenho que botar a cerveja no corpo hoje ainda. Ficam vocês aí. Eu e... Bem, gente, é uma maneira engraçada de lidar com a situação, mas é complicado demais. Eu sei que é muito difícil quando chega essa fase da gente decidir o que que a gente vai seguir na área profissional. E é realmente complicado, mas olha, eu trouxe aqui uma dica incrível pra vocês nesse ramo que é tão importante, que é uma fase tão importante, tão influente na nossa vida, que é a nossa escolha da profissão. Que é, minha filha? Nada mais a menos do que a ONG Proa, entendeu? A ONG Proa, gente. É um curso profissionalizante 100% gratuito que ajuda jovens de escola pública que já cursaram ou estão cursando o terceiro ano do ensino médio, gente. É um curso com a duração de três meses e nesse curso você aprende a formular currículo, a como se comunicar de maneira assertiva nas suas entrevistas de emprego, a como você se dá bem nos processos seletivos. Enfim, gente, várias coisas. E ao fim do curso você ainda tem acesso a três anos de vagas exclusivas de emprego, tá? Então, tipo assim, é benção demais. E pra participar é muito simples. É só você ter entre 17 e 22 anos, morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, estar cursando ou já ter terminado de cursar o terceiro ano do ensino médio, tá bom? É isso, galera. Dica boa é comigo. Você sabe que eu só coloco vocês na boa. Sempre digo coisas maravilhosas pra vocês. E a ONG Proa é uma delas. Um beijo, Terra. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Mais rápido do que isso, nem o Eminem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. Fui!